Deixa eu ler, olha o Mestre Splinter tá me mandando mensagem Caramba, deixa eu ver O Mestre Splinter, eu posso colocar esse seu comentário aqui? Eu posso ler? Você tá me mandando mensagem? É pra ler na live, Mestre Splinter? Mestre Splinter está nos acompanhando Pra quem não sabe quem é o Mestre Splinter Vocês sabem que a Kawasaki é a tartaruga ninja, né? É aqui no canal, o Mestre Splinter é a minha fonte dentro da tartaruga ninja Então é uma fonte muito, muito importante pra este canal E eu não posso relatar, dizer quem é, eu não posso dizer o nome dele E ele é a minha fonte E é uma pessoa muito, muito... Tem um conhecimento muito grande de tartaruga ninja De Kawasaki, Brasil E eu não sei se eu posso ler essa mensagem Sempre eu tenho que perguntar pra ele Porque afinal de contas ele é o Mestre Splinter Mestre Splinter se você... Então pronto, ele tá a dizer que eu posso Então eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler a mensagem do Mestre Splinter Diz aqui o Mestre Splinter Por que as motos produzidas nos Estados Unidos não... A pergunta foi do Charles Alexander, tá? Lembra da pergunta do Charles Alexander? Aí o Mestre Splinter, ele responde Por que as motos produzidas nos Estados Unidos não são comercializadas no Brasil? O Mestre Splinter responde Primeiro, porque motos produzidas nos Estados Unidos só tem a Harley Davidson em Milwaukee Todas as outras marcas importam de suas fábricas Principalmente da Tailândia Segundo, a legislação ambiental para redução de emissões de poluentes e ruídos nos Estados Unidos Está defasada em relação à Europa Onde já vigora a legislação Euro 5 Já caminhando pro 6 O Brasil vem logo a seguir na vanguarda Mas quem tá falando que vem logo o 6 fui eu, tá? E aí continuando aqui o relato do... A resposta do Mestre Splinter O Brasil vem logo a seguir na vanguarda da legislação ambiental É verdade Porque aqui teremos o Promote 5 Entrando em vigor a partir de 2023 Basicamente equivalente ao rigor do Euro 5 Ou seja Modelos como a DRZ400 KLX650 Vulcan900 E muitos outros Que ainda podem ser comercializados nos Estados Unidos Não podem mais na Europa E nem no Brasil Como referência Não adianta olhar para o mercado norte-americano Tem que olhar para o mercado europeu Motos vendidas na Europa Cumprem o Euro 5 E portanto Tecnicamente Podem ser homologadas também no Brasil Motos vendidas nos Estados Unidos A maioria sim Mas nem todas passariam Numa homologação Euro 5 Promote 4 Ou 5 Esse é o Mestre Splinter Então para vocês verem Então para vocês verem que não é fake Não é um Não é É uma pessoa da Kawasaki mesmo Brasil E ele está aqui sempre à disposição Eu gosto muito dele Ele disse que eu não dou bola para ele Mentira viu Mestre Splinter Eu sempre dou bola para você E eu fico muito lisonjeado Com a atenção que você sempre me deu E o carinho E eu já convidei o Mestre Splinter Para fazer uma live aqui Então eu quero saber de vocês E aí o que vocês acham O que vocês acham do Mestre Splinter Fazer uma live só com a voz dele E ele não vai aparecer Claro né E seria muito legal Para ele poder tirar as nossas dúvidas Eu não sei se ele pode Mas eu estou apertando ele Para ele vir para cá Para fazer uma live sem aparecer Claro né Só a voz dele E a gente poder tirar Não tudo Porque ele não pode responder tudo Gente Tá Mas Olha quantas coisas O Mestre Splinter Pode nos trazer de informação Lei Ferrari Porque ele tem uma visão Diferente da minha Motos vendidas lá fora Da Kawasaki Que não estão no Brasil Como ele acabou de responder Futuro da Kawasaki Brasil Com os lançamentos Que ainda não chegaram no Brasil Versys X400 Será que vem? Quando vem? E outras motos Que a gente tanto deseja Aqui no Brasil E também falar um pouco Da marca Visto que o Mestre Splinter É um cara extremamente Conhecedor da marca Aqui no Brasil Muito mesmo gente Ele tem uma história Que se mistura com a marca E eu ficaria muito feliz Se ele pudesse participar De uma live Ele conversando comigo E com a gente Aqui batendo papo Somente a voz Ele não pode aparecer A imagem dele Mas eu estou apertando Vou apertar a mente dele Essa semana Para ver se ele topa Não esta semana Mas vou apertar a mente Durante a semana Para ele topar uma live E aqui ele está respondendo A Cristiano Caco E ele diz aqui Mestre Splinter Conte-nos Porventura Haverá de ter promoção Da Versys X300 Ao término do ano De 2021 Eis a resposta Do Mestre Splinter Ele é rápido Me pergunte em janeiro De 22 Que te respondo Com 100% De certeza Escorregadio Como sabonete Tá bom Escorregadio Como sabonete Mas tá bom 22 de janeiro Tá gente Ô 22 não Janeiro de 22 Ele pediu pra perguntar Janeiro de 22 Ele pergunta Se haverá promoção Ele vai dizer Com 100% de certeza Ou seja Ainda não sabem Como é que vai ser A vinda Da Versys X400 Se vai ser No Salão Duas Rodas Se eles vão anunciar No primeiro semestre Se eles vão anunciar Somente no Salão Duas Rodas Mas Se ele tá Sinalizando isso Boa notícia Vem aí em 2022 Tá Deve vir aí Boa notícia Em 2022 Vamos esperar Né Talvez seja anunciada No Salão Duas Rodas Para 2023 Ok Então não vamos também Ficar dando de donzela Achando que a Versys X400 Vai chegar em 2022 Que eu acho muito difícil Eu acho difícil Particularmente Mas o Mestre Splinter Já está dando aí Alguns sinais Eu acredito Eu aposto Como as minhas apostas Foram todas erradas Em relação ao Kawasaki Que realmente tem sido Uma incógnita É Que a Versys X400 Será anunciada No Salão Duas Rodas Em 2022 Final de 2022 Obrigado Viu Mestre Splinter Eu vou encher seu saco Durante a semana Para ver se você Topa fazer essa entrevista Claro Sem você aparecer Mas o áudio rolando E as pessoas Tirando dúvidas A gente podendo Fazer um bate-papo Sobre Kawasaki História dela no Brasil Motos Limitações Imposto Lei Ferrari Tem tanta coisa Tem tanta coisa Que a galera Vai querer tirar dúvida Com você Vai ser muito legal Obrigado por você participar E obrigado Eu fico lisonjeado De você Que é uma pessoa Importante aí Na marca Fazer parte aqui Do meu canal E gostar do meu trabalho E me apoiar Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma